Ontem nós divulgamos aqui que um morador tinha encontrado um cardume na rua Wilson Carvalho Viana, no bairro Jardim Alvorada. A nossa equipe de reportagem foi atrás desse morador que acredita que ainda tenha mais peixes no local. A reportagem é do Israel Espíndola. As imagens feitas pelo celular chamam a atenção. Peixes trazidos pela enxurrada durante chuvas em Três Lagos surpreenderam os moradores do bairro Jardim Alvorada. O pedreiro Bruno mostra o cardume na via pública. O fato ocorreu no domingo e, para surpresa da equipe de reportagem, 24 horas depois do vídeo ter sido feito, ainda havia peixes de diversas espécies na água represada. O que chama a atenção é que o vídeo foi feito na rua Wilson Carvalho Viana. Distante do rio Sucuriú, por exemplo, ou do rio Paraná. Bruno conta que mora na região há cinco anos e que toda vez que chove forte, o cardume aparece. Então, eles vêm do piscinão ali do Paranapungá. Quando transborda, tem uma chuva forte, sempre quando chove bastante, o piscinão transborda, como lá é mais alto, aqui é mais baixo, né? Eles vêm escorrendo pelas ruas da cidade e passam por aqui até naquele outro piscinão ali, que tem ali na esquina. A origem destes peixes é que chama a atenção. Vêm lá do piscinão do Paranapungá. E não é história de pescador, viu? De acordo com o Bruno, já foram vistos por aqui tilápia, tucunaré, peixes ornamentais e também lobó. O peixe acaba arrastado pela enxurrada, que passa por vários dutos de esgoto até chegar ao asfalto. O pedreiro afirma que há várias espécies. É mais etilápia, traíra, tucunaré e tem alguns peixes ornamentais também, uns peixes de aquário bonitos. No domingo, quando o Bruno fez as imagens, ele recolheu alguns exemplares e jogou nas águas da segunda lagoa. É, tinha bastante ontem, né? Eu estava vindo na casa do meu para almoçar. Aí tinha muito peixe aqui atropelado na rua aqui. Aí eu parei o carro para os meninos verem. Aí eles resolveram descer e pegar um pouquinho para poder brincar. A gente acabou pegando um pouco a quantidade razoável e soltamos lá na segunda lagoa.